Eu acho que o Conselho de Mídia está em transformação. A segunda grande revolução do mundo é da mídia, da comunicação. A gente antes pensava muito em jornal, TV, revista. Mídia é rádio, jornal, televisão, internet, redes sociais, blogs. Então, houve uma ampliação desse Conselho de Mídia. Rede Mídia. Estreia terça, 26 de abril, 8 da noite.